O amor é a melhor escolha de um homem e uma mulher podem fazer. As muitas águas não podem apagar o amor e nem os rios podem afogá-lo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conheça toda a ciência, tenha todo o conhecimento, ainda que eu dê os meus bens aos mais pobres, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto